A polícia até agora não tem nenhuma informação confirmada sobre o que aconteceu com o jornalista. Está desaparecido há 48 horas o repórter Tim Lopes. Tim Lopes começou o trabalho no início da semana passada. Eu recebo a seguinte pauta, olha, vai no Largo de São Francisco que o Tim Lopes está lá de mendigo, já está dormindo lá alguns dias. Mas o repórter Tim Lopes, disfarçado de ambulante, acompanha o assalto bem de pertinho. Realmente até o Tim Lopes entrar em cena, droga era uma questão de polícia. É difícil ter uma pessoa com a coragem dele. Como é que aqueles moradores, mais de 10 mil pessoas, convivem ou são reféns de 300, 400 soldados? Há 20 anos que eu trabalho com reportagens investigativas. Passa na sua cabeça, você está trabalhando e eu só tremo depois. Você se colocar num ambiente como esse e conseguir conviver com as pessoas, extrair uma reportagem com qualidade, não é para qualquer um. Foi muito bom conhecer seu pai. A dimensão e a intensidade com que ele viveu é tão forte que nós nos sentimos honrados, prestigiados de ter sido da família dele. Eu tenho a impressão da que pouco vai abrir aquela porta. Sei que não vai, mas... Eu falo um pouco de saco cheio. Da assim, ah, o Tim Lopes morreu, Tim Lopes, Tim Lopes, Tim Lopes, Tim Lopes. Eu ia ver, você sabe de Tim Lopes? Eu tô saudade do meu pai. Tim Lopes. Histórias de Arcanjo. Por trás dessa câmera de mentira, tem uma câmera de verdade. 5 de junho nos cinemas.